Vou contar-vos uma história. O João está num quarto e tem duas moedas. Uma moeda equilibrada e uma moeda com os dois lados iguais. Ele agora escolhe uma ao acaso. Lança a moeda ao ar e anuncia qual foi o resultado. Cara! Agora, qual é a probabilidade de ele ter lançado a moeda equilibrada? Para responder a esta questão, nós vamos voltar atrás e desenhar uma árvore. No primeiro passo, ele escolhe uma de duas moedas. Então, a nossa árvore cresce com dois ramos, levando aos dois possíveis resultados. Moeda equilibrada ou moeda com os dois lados iguais. No segundo passo, ele lança a moeda e a nossa árvore cresce de novo. Se ele escolheu a moeda equilibrada, sabemos que a jogada pode ter dois resultados igualmente prováveis. Cara ou croa. Por outro lado, se ele escolheu a moeda viciada com os dois lados iguais, também há dois resultados possíveis. Mas ambos vão ser cara. A nossa árvore termina aqui. E vemos que ela tem quatro ramos. Cada um deles representa um resultado com igual probabilidade. Finalmente, há um último passo. Um facto. Ele disse cara! Se sabemos que saiu cara, vamos ter de corrigir a nossa árvore. Cortamos todos os ramos que levam a croa. Porque sabemos que não saiu croa. E já está. Então, a probabilidade de ele ter escolhido a moeda equilibrada é de um caso, o ramo que leva a cara sabendo que ele escolheu a moeda equilibrada, dividido pelos três casos que nos levam a uma cara. Ou seja, um terço. O que é que acontece se ele lançar de novo a moeda ao ar? E disser cara! Lembrem-se que em cada passo a nossa árvore cresce. Mais uma vez, a moeda equilibrada pode ter dois resultados igualmente prováveis. Cara ou croa. Já a moeda com duas faces iguais, leva-nos, mais uma vez, a resultados iguais. Caras e caras. Depois de sabermos o resultado do segundo lançamento, cara! Temos de cortar todos os ramos que nos levam a uma croa. Portanto, a probabilidade de ser a moeda equilibrada depois de saírem duas caras seguidas é de um caso em que, de facto, saíram duas caras seguidas com a moeda equilibrada, dividido por todos os casos possíveis. Ou seja, um quinto. Reparem que a probabilidade de ser a moeda equilibrada fica cada vez mais pequena à medida que vão saindo mais caras. Ainda que esta probabilidade nunca vá ser zero. Não importa quantos lançamentos façamos. Nunca teremos 100% de certeza que é a moeda com os dois lados iguais. Na verdade, todos os problemas de probabilidade condicional podem ser resolvidos usando um diagrama em árvore como este. Vamos fazer mais um. Desta vez, o João tem três moedas. Duas são equilibradas. Mas uma é viciada. Dois terços das vezes que é lançada sai cara e um terço das vezes sai croa. Mais uma vez, ele escolhe uma moeda ao acaso e lança-a ao ar. E sai cara. Agora, qual é a probabilidade de ele ter escolhido a moeda viciada? Vamos rever a situação e fazer um diagrama em árvore. No primeiro caso, ele escolheu uma das moedas ao acaso, o que pode levar a três resultados igualmente prováveis. Moeda equilibrada, moeda equilibrada e moeda viciada. No passo seguinte, ele lança a moeda ao ar. Cada moeda equilibrada tem dois resultados possíveis igualmente prováveis. Cara ou croa. Já a moeda viciada leva-nos a três casos igualmente prováveis. Dois que representam caras e um que representa uma croa. Agora, o truque é garantir que a árvore é equilibrada. O que significa que temos de ter o mesmo número de ramos a sair de cada ponto. Para isso, basta aumentarmos o número de ramos para o mínimo múltiplo comum. Neste caso, o mínimo múltiplo comum de dois e três é seis. E, finalmente, temos de distinguir os ramos. As moedas equilibradas levam a seis ramos igualmente prováveis. Três caras e três croas. Mas a moeda viciada leva a dois ramos com croa e quatro ramos com cara. E já está. Quando o João anuncia o resultado, cara! Esta nova informação permite-nos retirar todos os ramos que levam a uma croa. Porque sabemos que não saiu uma croa. Então, qual a probabilidade de ele ter escolhido a moeda viciada sabendo que saiu uma cara? Bem, quatro ramos tiveram origem na moeda viciada, que dividimos por todos os casos possíveis. Quatro dividido por dez. Ou seja, 40%. Em caso de dúvida, podemos sempre resolver estas questões de probabilidade condicional usando a regra de Bayes, que nos diz qual é a probabilidade do acontecimento A, supondo que ocorreu B. Mas se não te lembrares da fórmula, não te preocupes. Só precisas de recriar a história com uma árvore e depois a pará-la.